É bom de desgraça, vocês não vão se empolgar aí no carnaval não, né? Não vão esquecer de pagar os talões de energia, o dinheiro do gás, da alimentação. Tá, quando passar o carnaval não tá doido aí atentando os outros, dizendo que o negócio tá ruim, que não sei o que. Porque na hora de ir pro carnaval ninguém tá reclamando de nada, ninguém tá reclamando de preço de cerveja. Mas quando passar o carnaval aí é uma choradeira danada, dizendo que as coisas tá ruim, tá não sei o que que tá aí, ó. Os bar tudo lotados, o paredão aí rodeado de gente tomando cerveja. Aí depois quando for passar o carnaval começa a dizer que o gás tá faltando, tá não sei o que, tá não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, meu irmão? E é uma reclamadeira danada, mas na hora que tem uma festa tá lotada, menina. Chama, é cerveja, é carne assada, é ostentação, é uma postagem. Eita, menina, e o deboche é grande. Aí demora pouco, o tempo aí começa, a paz, não sei o que, não sei o que, não sei o que.